333001, arremeta, vento 08, 0 graus, 1, 0, 9 333001 333001, arremeta 1, 125, cruzando 0 esquerdo, 1, 2, 69, paus Motorizado o cruzamento, 1, 2, 69, paus, 1, 2,97 Chama o controle e 1, 2, 9, 7, 5, 10331 Confirma a frequência Anda final, 1, 2, 9, 7, 5 Muito obrigado Torrego, 1-3-2-7, final da 1-0, direita 1-3-2-7, Torre Guarulhos, ajuste no 0-5, vento 0-8, 0 graus 9 nós Pouso autorizado, pista no 0 direito Viver, pousa no 0 direito, 1-3-7 Confirmando o cruzamento autorizado por 1-2-9-5, não? Correto, 1-2-9-5 cruze e após o cruzamento 1-2-6-9 Autorizado, 1-2-6-9 após, 1-2-9-5 Realizado, 14 Obrigado.